Boa gente, quem puder mais chora menos Vem Vem, pera aí eu vou pegar Vem, encosta aqui de lado Ui, é seus dois maladros Não tá bravo não, esse batinho é fogo de paia Fogo de paia, fogo de paia Isso aí, fogo de paia Olha lá o outro grandão, lá do outro lado da cerca O marroco lá Esse aqui é tourinho novo Vamos pra cá Ismael Tá com medo do cagado do boi? Bora rapaz Isso aqui é um pé de mamica de porca Isso aqui era o meu sítio Olha Vem aqui rapaz Ô leiteira, vem Vem mimosa, vem Vem, vem Vem, vem Vem, fala uma parida de novinha Vem lá pra você rir novinha Vem cá Vaca, 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 vaca Vem, vem Ali uma parida de novo Olha aquela ali, o brão dela Vem, olha lá Eu Vaca 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 Vaca, olha lá Bezerra novinha, ela tá fugindo Aqui outra de bezerra novinha Aqui ó Aqui ó, aqui ó Vem, vem ali Vem Vem, vem Vem Oi Oi da cara preta Ué Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha ali ó Tem dois rapazes aqui Querendo brigar pro território Aqui também E eu Vocês deixam de ser bobo Seu espiar Cria juízo Ei, não passa perto de vaca Que o bezerrinho é muito novinho Que nem aquela lá Senão ela dá uma patrolada Não sei Bora Bora Oop